Porra, por que que você ganha dois? Por que que tá muito alto? Roblox com meu amigo Luke Galera, bem-vindo a mais um vídeo de Roblox Eu sou o gatão anonimado Seu amigo, o bebê Toninho Maravilha Não é nada Aqui ó, oi, cê é verde, filho Sou o gato Você tem um braço p*** Você é de sua p*** Por que que você é p*** Poder é tu, otário, sai fora, ô Qual é, mano? Caraca, a gente vai trazer um gameplay Ai, bate na parede Manda história, manda história Era um gameplay de Roblox Modo teste, modo infinito Vamos ao modo história, vai Vamos ver como é que é o modo história No mesmo lugar? Homem verde, selecionar Início rápido Homem verde, famoso Daquele anime lá Eu coloco iniciar rápido Ah, tá E não vai, isso foi? Não, demora um pouco Não é tão rápido assim o início Nossa, esse jogo é... O meu cara show Seu cara show? Foi, 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 foi Aê É, eu também A gente tá sozinho Tá, deixa eu ver Onda, segundo normal Ah, eu posso colocar um gokuzinho Ah, nossa, realmente é um tower defense É realmente um tower defense Que da hora É porque tem que gastar... Você pode botar um só Por causa de renda Erro de posicionamento Não é erro de posicionamento É burro isso, filho Não, mas eu tô colocando na área verde Não é aqui não? Pelo amor de Deus O pior é que eu sou viciado Em tower defense, mano Luke, Luke Luke, não vai, Luke Eu não vai Vou fazer um emote Ai, pior que eu tô com medo De ficar jogando Roblox, hein, mano Vou fazer uma dancinha Já que eu não posso fazer nada Posso nem fazer uma dancinha, cara O meu vai e bota um narutinho, hein Não é, o meu é o Goku Você pode botar um narutinho Não posso Ele tá perguntando se eu quero ir pra próxima onda Mas nem acabou essa O jogo bom Próxima onda, sim ou não? Luke O meu não vai O meu tá dando erro de posicionamento Ai, eu vou me matar Se não fosse tão lento Ia ser mais legal Mas as bonecas andam devagarinho Dá pra colocar dentro desse quadrado verde? Não, o Goku Ele tem que ficar no lugar alto Porque ele atira pra baixo Não tem essa ilhazinha no alto aí? Mas como que eu vou colocar ele em cima? Coloca o Goku em cima Ah, agora foi Mas quando tá terminando o bagulho Vai, Gokuzinho Não, eu já perdi, mano Como é que começa isso? É porque o Naruto Ele coloca embaixo Você tem que equipar os dois Ah, mano Eu não sabia, velho Que bagulho ruim Ah, eu não posso nem colocar o do Goku O Goku é instagente, mano O Goku é apelão Ele é instagente É, mas eu coloquei no lugar errado Tava testando Calma, calma De corte é isso Quero parecer um nerd Espera, espera, espera Vou recomeçar Mano É realmente o Torre Defense Eu achei que A gente ia sair no pau, tá ligado? Não, aqui é Torre Defense Tá, eu tomei dano porque tava bugado Agora eu consegui colocar o Goku Agora vai Vai, Gokuzinho Vai, Gokuzinho Tinha que colocar ele aqui em cima Eu não entendi Eu achei que tinha colocado ele aqui Nessa área verde, mano Vai, Goku, destrói o cara, Goku Qual foi? Aí, moleque É bom, pô Ele joga um monte de punazinha Nossa, meu Goku tá dando Kamehamehameha Ele é muito lento É, ele é lento Tem que tacar com o Naruto, pô Mas eu só tenho o Gokuzinho Coloquei o Gokuzinho Vai no inventário Ah, não dá agora Não tem, não tem como Era pra você ter equipado os dois É, eu acho que eu dava pra equipar os dois Eu não sabia Próxima onda Eu não quero a próxima onda Eu quero voltar e trocar Eu sou o Team Naruto Eu sou o Team Naruto Não tem Sasuke, pai Eu quero Sasuke Vou gastar 10 mil reais nesse jogo Pra comprar o Sasuke Pô, mas Mano, eu acho tão gostoso Estou na defensa Estou jogando aqui Estou me divertindo real Eu sou me divertido no Roblox Entendo o caso de Luke Pavese Largou o Youtuber Pra virar pro player de Roblox Meu Deus, o cara vai passar Vai, Goku Vai, Goku Tamo junto, Gokuzinho Tá, e como é que eu saio desse agora? O cara voltar pros pau Acabar, uai Putz Eu espero os caras Matar sua base lá Nossa, mas só com o Goku É meio memes É, pesquiso o Naruto O Naruto é bom, véi Olha lá, ó, moleque Eita, pô Eita, veio o maluco vermelho, Luke Não, veio o maluco vermelho aqui Mas o Naruto não tão atacando Por quê, véi? Ah, mataram um vermelho Mas o Naruto não bate Nos bicho vermelho Por quê? Greve Olha lá, olha lá Nossa, eu vou perder Ah, mano Eu também, eu liberei todos os negócios juntos Mano, olha Olha, olha Os meus Goku Tá tudo amontoado aqui, mano Tem um Goku que tá com metade do corpo Pra fora do bloco Mas tá bom Os meus bichos vermelhos Meus bonecos Não bate, tio Porra, é essa, mano? Eu vou perder Porque meus bichos estão bugados Eles não atacam Eu tô colocando todos aqui no início, véi Cagando Bora, Gokuzinho Tora ele, moleque Poderoso Eita, tem dois caras poderosos aqui Ah, mano Vou perder Meu Deus, é muito bicho agora Agora é muito bicho Ah 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 Bota mais um pra colocar outro Meu Deus Muito bicho Você perdeu Perdi Porque meus bichos não atacavam os vermelhos poderosos Eu acho que tem que upar Deve ter alguma maneira Devar os bonecos Ah, não sei Durante a luta Porque tá a defesa Ah, dá pra atualizar eles Dá pra trocar intervalos Quer dizer, trocar não Eu acho que conforme você vai atualizando Vai mudando o intervalo e tal Ah, e os poderosos meus também não atacam Então Meu Deus Nossa, eu quero Midori Como é que eu compro Midori Eu não posso bater nos bichos não Pisa no poderoso Poderoso meu, Goku não mata O Goku tem demência contra poderoso Liberi personagem novo Sério? A gema que ele dá Nossa Mas eu acho que esse vídeo vai ter parte 2, 3, 4 Aleatória? Ué, então é o meu ano uma nuvem All Star All Star O meu é o mesmo do que antes Não, o meu não O meu é a imagem mesmo Que eu tava lá nos pirâmides Nossa Muito complexo Não É sério que você pegou um mapa difícil? Sim, mano Ah, mas é burro Nossa, mas ele tem um monte de saída, tá ligado? Não tô entendendo Nossa senhora Coloquei, coloquei, coloquei Meu bicho novo, moleque Vamos ver É o Gash Eu não sei de que anime que é Gash Deixa eu ver Só pra eu não saber no vídeo A galera vai ficar brava comigo Gash Acho nada a ver o Goku só ficar no alto, hein, mano Fala mesmo Fica aqui, moleque, esposa Com o Jiki no Gash Não, não é isso, não Eu não sei, eu não sei Pô, o pior que é anime Oh, ele tem uma arma What? Ele dá tiro, moleque Pra que poder quando você se tem uma, 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 uma deagle Uma .40 na mão Uma Taurus estralando Mano, já era Eu não entendo o modo difícil Você tá perdendo, né? Tem uns titãs correndo Eu vou perder É o modo... Ah, ó, T-Chi É o modo Shingeki Correndo aqui, mano Pegando fogo roxo Caralho, Narutinha Esse vai dar... Caralho, Narut Nossa, esse Narut aqui não vai tancar não, família Ah, agora eu vi Que tem como atualizar os bonecos, né? É, dentro do jogo, né? Nossa, hein No meio da partida É mó bom Putz, por isso que eu perdi lá, mano Eu tava com muito boneco Todo nível Não, eu também tava com boneco nível 1 lá Eu não melhorei os meus, não Agora eu vou melhorar Esse cara aqui da pistola aparece Pensa, nossa, 700 O preço dele? É, o preço pra... Pra melhorar, pra melhorar We are, youtuber de Roblox Ah, não Não, começou a aparecer os poderosos Se eu ganhar um Midoriazinha Eu já fico aqui pra cima O cara já não sai mais Eu quero Midoriah Olha lá Ele tá entrando no chitão blindado aqui mesmo What the fuck you? É sério? Sim, tá blindado What? Qual é o modo Shingeki setado? É porque é o mesmo modo Isso aqui é um mapa Que eu entrei sem querer Que é mó quebrada os bichos Meu Deus O poderoso ninguém tá matando Ninguém mata o poderoso Ninguém mata o poderoso Bora, família Ninguém vai matar esse cara, não? Já tá sem vida Meu Deus, ninguém ataca ele Que agonia Os bichos tá tudo olhando o poderoso Então, eles não atacam Eu acho que é porque Eles são níveis muito baixos Aí não atacam os poderosos, mano Não, vou perder Vou falar pra vir a próxima wave Putz, vou tomar um mega dano Porque o poderoso dá bastante dano Ele dá bastante dano A minha vai calma Quem vai deixar um desse guest aqui atrás Deixar ele num level alto É, é bom que a gente tá na sala de gravação Filha da perda pra perguntar se tamo gravar Não, cês tão na live Desculpa, beijo pra vocês Boa gravação Tá daqui, cor Tá, mano Eu vou ter que deixar esse bicho aqui bravo Vou ter que deixar esse bicho aqui bravo Tá, vou tentar, vou tentar Tá, vamos ver se agora com o level 2 ele atira Coloquei um ali com o level 2 estralante Mano, esse bicho é muito bom, Luke Ah, é isso mesmo Quando ele tá no level 2 ele mata mesmo, Luke É isso mesmo Tem level 2 pra matar o poderoso Nossa, agora eu fiz a... Eu fiz o corredor polonês aqui O corredor cheio de bicho Eles não conseguem passar Ó, tem uns Midori correndo aqui Lex, se nós já era o primeiro... O primeiro mapa nesse vídeo já tô feliz São 15 waves, mano É muita wave Por mais um Goku aqui Quebra Vem aqui na frente pra já ir pegando a galera que passa Já deixamos ali level 2 Depois daqui também Eu também, doido Tá mó da hora Aí galera, deixa o like Pra eu e Luke poder gravar mais isso daqui, hein Senão a gente vai ter que jogar só em off Porque parar de jogar a gente não vai parar Não hoje pelo menos Eu ia me mudar essa semana Acho que eu vou adiar pra mês que vem Galera, se der Eu vou donatar e comprar um... Galera, exclamação Pix aí no vídeo Pra eu poder comprar uns bonecos Eu quero Midori Aí, se o dono do servidor estiver vendo esse vídeo Dá uns bonecos aí pra gente, na moral Por favor Por favor Nunca pedi nada Mó da hora Ficar em primeira pessoa É mó legal ficar em primeira pessoa no Roblox Como é que fica? Só scrollar o mouse Ó lá, ó lá, ó lá Nossa, moleque Não está como Detrizante Vai, soldadinho Vai, soldadinho Já vai de base, moleque Ora, Zaruto Ora, Zaruto Deixar mais um pistoleiro, eu acho Nossa, mano Não tá passando da primeira galera aqui que eu coloquei, mano É que eu fiz um corredor polonês Eu coloquei vários Naruto E o cara da arma, tá ligado? Aí os bichos vão passando Eles vão tomando muita pedrada Nossa, deu ruim Tá vindo muito bicho agora Nossa, tá vindo muito bicho agora Meu Deus, tá vindo muito bicho Mano, eu acho que vai dar conta Esse meu bicho é muito bolado, Luke Mano, esse meu bicho é muito bolado Ainda mais level 3, mano Ele não deixa passar nada, Luke Só balaço na nuca Nossa, eu botei um Naruto nível 2 Ele fica pegando foguinho, mano Sério? Aham Ele fica brilhando Eu quero botar um Naruto nível 3 Deixa vários aqui level 2 também, parça Agora tá, tem muito bicho Meu Deus Meu Deus, meu Deus Não, tem uns passando Não Tá merda, tem muito bicho, Luke Aí já tem uns bicho que passa correndo Ai, eu não sei É que é escrito desacelera Aí ele sai correndo Ele só desacelera lá pra entrar na base Eu não sei se é considerado um correndo Meu Deus, vai dar ruim Ai, meu Deus Mano Tem muito Agora deu ruim Agora deu ruim de verdade Tô tão concentrado aqui que eu não sei nem falar Jogo emocionante, meu Deus